Oi você que está comigo, tudo bem com você? Eu espero que sim, espero que você esteja bem, eu estou ótima e sou do nascimento do canal Plantas da Zumira. O vídeo de hoje é para dar resposta ao desafio, mostrar as minhas plantas top 10. Eu escolhi então 10 plantas que estão mais bonitas, estão mais bonitas nesse momento, não quer dizer que sejam as minhas plantas preferidas. E vou mostrar. Então a brincadeira foi proposta pelo Dinho Gravatar e eu fui convidada pela Silvana, a uma vida na chácara e pela Carmelita, minhas plantinhas Carmelita. Peço a você, se você gosta desse assunto, visite o canal desses meus amigos. Todos eles têm plantas lindas, têm imagens lindas e têm dicas muito boas. Vale a pena você visitar, conhecer, prestigiar o trabalho dos meus amigos, tá bom? Vou te pedir já no começo do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, é importante para o meu canal. Deixar o seu joinha, deixar o seu comentário, se inscrever se não for inscrito, tá bom? Eu não vou falar sobre a planta, faço isso num outro momento. Mas hoje está chovendo e eu preciso ganhar tempo, então eu só vou mostrar a planta e a classificação, tá bom? Ah, décimo lugar. Então, cacto e amendoim. Nono lugar, Equeveria Carnicolor, deu branco. Equeveria Carnicolor, tá muito bonita. Tá bem grande. Tá bem grande. Tá bem grande. Então, essa é o nono lugar. Oitavo lugar, a Equeveria Vitor. Eu vou aproveitar e convidar outros canais para darem continuação a brincadeira. Não sei se já fizeram, não sei se querem fazer. O convite é em liberdade, tá bom? Vou convidar Thaís, meu pedaço de jardim. Cris, Orquídeas, Encantos, Natureza. Nerita, Amor às Plantas, Plantinhas da Márcia Márcia e Alana Feirma. Então, quem quiser participar, peço a você que está vendo o vídeo, visite também esses canais que eu acabei de mencionar. São também canais todos ligados à planta. Todos com dicas, com coisas bonitas para você ver. Esse é o oitavo lugar. Sétimo lugar, a Equeveria Debe. Não está com a melhor das cores, porque aqui está chovendo muito. Então, a planta vai perdendo o rosado. Mas está linda, está saudável. Vamos para a próxima. Sexto lugar, vou deixar a Morning Light. Está linda, está saudável, está imensa. Mas está com haste floral no centro. Então, essa fica no sexto lugar. No quinto lugar, eu vou deixar essa ranaicada. Ela também não está em uma coloração das mais bonitas, por falta de sol. Mas a planta está bem saudável. Está bem grande, olha. São duas rosetas enormes, lindas. Então, esse é o quinto lugar. No quarto lugar, eu vou deixar essa, Vitor Kane. Está linda, está maravilhosa, está saudável. Comprei essa muda. Ela deu mais um brotinho aqui no caule. Tem essas duas aqui, é uma Debe, mudinha de Debe. Essa eu não tenho identificação. Mas eu coloquei aqui só para dar uma enchida no vaso. Mas está linda, não está? Então, a Vitor Kane ficou no quinto lugar. Aliás, no quarto lugar. No terceiro lugar, eu deixei essa daqui. Eu não tenho uma identificação dela. Eu já vi umas três identificações diferentes. Então, não vou te passar nenhuma. Quando eu tiver certeza, eu coloco. É uma planta muito bonita, muito fácil de cultivar. Está em uma latinha. Está em uma latinha. Então, esse é o terceiro lugar. Tem bastante vento aqui. Eu espero que não esteja atrapalhando. Essa fica no segundo lugar. É mal na lua. Não me pergunte qual, porque eu não sei. Na identificação, só tinha isso. Quando eu comprei, estava escrito mal na lua. É uma planta que já está bem grande. Olha, mas ela ainda é bem jovem. E eu acredito que ela ainda cresce um pouco mais. No primeiro lugar, eu vou deixar a carunculata. É uma planta muito linda, sem dúvida. Uma planta muito especial. Mas, para mim, ela é mais especial ainda. Pela história. Pela forma como ela veio parar na minha mão. Eu queria muito, mas não tinha mais esperança de ter. Já estava indo embora. E acabei achando ela quase de graça. Paguei quatro reais nessa planta. Não desse tamanho. Na verdade, não paguei. A minha nora que pagou. Mas é muito linda. Tenho um carinho muito especial por ela. Pela nora também. E essa é, então, a minha primeiro lugar. Tá? Acho que ela merece o primeiro lugar. Eu vou pedir a você, então, que visite todos esses canais que eu falei durante o vídeo. Dinho Gravatá. Silvana, uma vida na chácara. Plantinhas da Márcia Márcia. As meninas que eu já convidei para dar continuidade à brincadeira. Todas que foram convidadas sabem que foram convidadas em liberdade. Ninguém é obrigado a fazer. Nem tem como obrigar. Não é? Fiquem à vontade para fazer ou não. Você que viu o vídeo, eu espero que você goste do vídeo. Que você curta, comente, compartilhe. Se inscreva, se não for inscrito. Tá bom? Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo. Agradeço. Peço a Deus que te abençoe. Até um próximo vídeo. Um grande beijo e até lá. Fique com Deus. Tchau.